Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em Bicuera fazer umas imagens para vocês aqui, como é que está organizado aqui Bicuera Estamos na época de São João, né? Foi legal pessoal, bem organizado Está bem organizado aqui, né? Está bem organizado, não está? Bom dia Aqui é uma pracinha pessoal, parecendo uma pracinha, né? Estreita Show de bola, muito bom aqui Estreita E aí? Fonjão, Fonjão aqui. E aí, colega, beleza? Tá bem organizado aqui, né? 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 Obrigado.